Boa noite, depois das eleições autárquicas, o PSD volta a travar mais uma batalha com a oposição. Em causa está a presidência da Associação de Municípios da Madeira. O PSD detém apenas 4 das 11 câmaras municipais, mas quer que seja um social-democrata a presidir a AMRAM. Este é o mote para a conversa com o Pedro Coelho, presidente da Câmara de Câmara de Lobos, com quem vamos ainda abordar as estratégias do novo autárquico para o Conselho. Muito boa noite, Sr. Doutor. Amanhã a Associação de Municípios da Madeira vai reunir então para decidir quem será o próximo presidente. O senhor vai dizer que quer ser presidente? Não. Amanhã é a primeira reunião da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, onde são escolhidos os novos elementos do órgão executivo, por exemplo. Tem um presidente e quatro vogais. Como sabe, o PSD perdeu 7 câmaras municipais, neste momento só tem 4. Para termos um presidente do PSD a presidir a Assembleia de Municípios da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, teríamos que ter a concordância de pelo menos mais dois presidentes. Acho que muito facilmente o conseguiremos, porque segundo foi tornado público, os sete presidentes não-PSD apoiam o presidente da Câmara Municipal do Funchal, mas entendo, sempre defendi que o presidente deveria de sair do PSD. Por exemplo, o meu colega Rui Marques, porque há um princípio também na AMRAM em que deverá ser também o presidente do partido mais votado e o presidente mais antigo, ele está no seu último mandato, e portanto o PSD continua a ser o partido mais votado, tem quatro câmaras, o PS tem três câmaras, o CDS tem uma, os movimentos de cidadãos têm duas, uma em Santa Cruz, uma em São Vicente. Portanto, com isto eu não quero dizer, nem quero esconder, que o PSD teve uma pesada derrota no passado dia 29 de setembro. Tinha 11 câmaras, passou a ter somente quatro, perdeu a maioria das câmaras. Agora, o mesmo critério que era usado pela Associação de Municípios de Portugal, que era o partido mais votado, era aquele que tinha o presidente de câmara. O partido mais votado continua a ser o partido social-democrata, tem cerca de 35% dos votos, cerca de 37% da percentagem total, 47.207 votos, tem 60% das freguesias, portanto se o critério fosse o partido mais votado, seria obviamente um presidente do PSD a dirigir... E o que é que vai defender amanhã? Que seja o partido mais votado ou que seja a vontade da maioria? Eu vou defender que seja o partido mais votado a presidir, sabendo que muito dificilmente isso será aceito, porque já foi tornado público, que os outros presidentes de câmara querem escolher o professor Paulo Cafofo, e nós temos que respeitar isso. O voto do presidente do Porto Noís vale o mesmo que o voto do presidente de Câmara de Lobos, portanto o mais importante para mim é a Câmara de Lobos neste momento. Isto é um critério que uso, não fui eu que o inventei, é um critério que era generalizado não só na Madeira, como na Associação de Municípios de Portugal. Agora, certamente, a presidência de um membro do PSD será difícil, mas é isso que eu vou dizer amanhã, que entendo que o partido mais votado deverá ser um presidente do PSD. E esse presidente é quem? Esse presidente será, sendo do PSD, eu defendo, porque não quero aquele cargo para mim, acho que também estou a começar agora na vida da tarde, que acho que também havia um princípio anterior, que era o presidente mais antigo, é que deveria ser o presidente da AMRAM, neste momento tenho um colega que é o Rui Marques, que é o presidente mais antigo, está no seu último mandato, não haveria problema absolutamente nenhum de que ele fosse, teria-me o apoio se presidisse a AMRAM. O PSD, não estando em maioria, está fragilizado, digamos assim, na Associação de Municípios da Madeira? Não, porque repare, eu vi, muito tive a oportunidade de dar parabéns a todos os presidentes de Câmara, dos que tenho encontrado, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, para as tomadas de posse, que fui convidada, esteve sempre presente, fui convidada em Santana, eu estive presente, fomos convidados para estarmos em México, o vice-presidente da Câmara foi em México, não fomos às outras porque não fomos convidados, achamos que o importante agora é ter um relacionamento institucional profico com as outras dez Câmaras, sejam do PSD ou sejam de outro acordo partilhário, o nosso partido agora é a Câmara de Lobos, agora achamos que se alguns presidentes de Câmara dizem que se fez abril no dia 29 de setembro, quando sabemos que abril já se fez há muito tempo, e portanto estas eleições foram tão livres como foram as outras anteriores, o que houve é que muito do eleitorado do PSD optou por votar noutros partidos nestas eleições autárquicas, se fosse para, no fundo, cumprir a vontade do povo, o presidente da Amoram teria que ser ainda do PSD, sem esconder que o PSD teve uma pesada derrota no passado dia 29. Sr. Doutor, a Amoram já não tem dívidas, tem quase meio milhão de euros nos cofres, nesta conjuntura faz ou não sentido baixar as cotas dos municípios? Essa questão eu ainda não estudei, a questão da cota, nem sei qual é o valor da cota, eu acho que a Amoram pode ser um instrumento importante, mantendo sempre a autonomia do poder local, o poder local ter a sua autonomia própria, poderá ser importante no futuro quadro comunitário de apoio 2014-2020, poderão ser canalizadas muitas verbas para os municípios da região autónoma da Madeira, e se canalizarmos verbas para a Câmara de Lobos, canalizarmos verbas para Santa Cruz ou para o Funchal, ou para os outros municípios, estamos sobretudo também melhorando a qualidade de vida das pessoas, acho que a Amoram pode ser no futuro, tendo em conta a atual conjuntura económica, tendo em conta o futuro quadro comunitário de apoio, pode ser importante para canalizar verbas, como projetos válidos para as populações. Falamos agora dos resultados eleitorais, o senhor já abordou aqui um pouco, o PSD perdeu 7 câmaras municipais, ficou surpreendido com estes resultados? Sim, obviamente nós tínhamos 11 câmaras, perdemos 7, obviamente não estava, salvo um outro caso pontual, não estava à espera que isso acontecesse, foi a vontade do povo, acredito que a conjuntura nacional não ajudou, o que aconteceu na Madeira também aconteceu no continente português, obviamente com o mal dos outros eu durmo bem, que é o que se costuma dizer, mas infelizmente é preciso termos a consciência que a conjuntura nacional também pesou nessas autárquicas, entendo que o povo escolheu de uma forma livre, como também escolheu no passado, penalizou em alguns conselhos, de uma forma que entendo existível, mas que respeito de uma forma existível a outra autárquica, temos que respeitar que temos um novo mapa autártico na Madeira, obviamente é uma derrota, continuamos convincendo a pouco a ser o partido mais votado, mas isso não me satisfaz. E não houve erros internos no PSD? Poderá ter havido, repare o Sr. Presidente de Câmara, pelo menos durante 4 anos, o meu mandato não será perfeito, irei cometer certamente erros, erros certamente toda a gente faz, nós que trabalhamos todos os dias, numa outra atitude menos pensada, também fazemos erros. Há que ir em frente, mesmo naqueles conselhos, naquelas freguesias onde perdemos, o PSD continua a ter os melhores quadros, continua a ser um partido muito popular, com uma presença muito vincada junto das populações, acredito que os autárquicos que não foram eleitos, que não mereceram a mesma confiança que mereci do povo, trabalharam tanto como eu, esforçaram-se, empenharam-se, o povo quis dar oportunidade a outros autárquicos, temos que respeitar, essa foi a vontade do povo, mas eu acredito que naqueles conselhos onde nós perdemos, o trabalho começou logo no dia 30 de setembro. É preciso refletir estes resultados mais aprofundadamente? Sim, temos refletido, o partido tem refletido, faço parte da Comissão Política Regional do PSD, temos refletido, acho que quando situações destas acontecem, temos que perceber o porquê e analisar, para no futuro tentar melhorar e recuperar as câmaras que perdemos. No próximo sábado acontece o Conselho Regional do PSD, o que é que vai dizer? O que é que pretende dizer alguma coisa, neste sentido de analisar os dados e os resultados eleitorais? Não, eu tive uma outra intervenção esporádica no Conselho Regional, e no próximo sábado irei certamente ouvir os conselheiros regionais, portanto não tenho nenhuma intervenção pensada. Perante estes resultados, o senhor acha que o doutor Alberto Jardim devia demitir-se? Não, o Presidente do Governo, repare, é um homem que tem posto sempre a Madeira à frente dos interesses partidários, não nos podemos esquecer o que era a Madeira tem 38 anos, não me lembro o que era a Madeira há 38 anos, mas lembro o que era a Madeira há 20 anos, e a Madeira tem mudado muito, porque os madeirenses têm acreditado no Presidente do Governo, têm decidido desenvolver a Madeira, nós fomos, já fomos a região mais pobre de Portugal, hoje não somos ricos, mas obviamente somos mais desenvolvidos do que éramos no passado, temos dívida, mas eu pergunto se não queremos ter dívida, que queremos ser sempre pobres, ou queremos também gerar dívida, como gerem outras regiões, mas também são mais desenvolvidas, acredito que tem feito muito pela Madeira, deverá cumprir o seu mandato ao tal fim, os madeirenses assim o quiseram em 2011, e têm todas as condições para manter o seu mandato até o final, pelo menos têm o meu apoio. Nos últimos dias muitos têm falado da sucessão do Dr. Alberto Jardim, há quatro candidatos, são eles Miguel Alquerque, Manuel António Correia, Miguel de Sousa e Sérgio Marques, já escolheu quem vai apoiar? E não escolho as pessoas pela cara ou pela simpatia, eu escolho as pessoas pelos projetos que têm para a Madeira, para o Partido e sobretudo as ideias que têm para Temer de Lobos, portanto, irei ouvir todos, esses quatro, se forem candidatos, irei ouvir toda a gente, irei ter a oportunidade de ouvir esses quatro candidatos, não sei se todos já anunciaram que serão candidatos, se aparecerem mais, acho que essa discussão é importante, é importante sabermos o que é que essas pessoas e esses companheiros têm a dizer sobre a Madeira, que projetos têm para a Madeira, para o desenvolvimento socioeconómico da Madeira, para o Partido, portanto, é importante esse debate, não vejo mal nenhum em aparecerem quatro ou cinco candidatos à sucessão. Isto não significa que o Partido está dividido? Não, na minha ótica, não, é um processo natural, é democrático, os militanos são livres, se eles são militanos do Partido, a decisão é só deles, se eles tiverem um projeto para a Madeira e para o Partido, sobretudo para a Madeira, acho que era importante e gostaria de ouvir a opinião de muitos deles, de todos eles, certamente irei ouvir, quais são os projetos que têm para a Madeira. E na sua opinião ao Congresso, devia ou não ser antecipado? Repare, já houve uma deliberação nesse sentido, acho que mais mesmo, menos mesmo, para mim isso não é relevante. O que é relevante é, segundo o Júlio Saber, o Presidente do Governo já anunciou que não será novamente candidato em 2015, portanto está aberto o caminho para aqueles que queiram e que achem que têm condições para presidirem ao Partido, e se presidirem ao Partido têm grandes probabilidades de serem presidentes do Governo Regional, que vai iniciar funções em 2015, portanto não vejo que seja um problema, portanto temos no Partido pessoas com grande capacidade, que já demonstraram ao longo da história da Madeira, que conhecem os problemas da Madeira, que têm soluções para o futuro, portanto não vejo mal nenhum nisso. Há dias o deputado do PSD, José Pedro Pereira, anunciava a passagem à condição de independente, depois voltou atrás. O que se passa na bancada parlamentar do PSD? Olha, eu fui deputado durante 6 anos, iniciei em 2007, agora expandi o mandato porque fui para a Câmara Municipal, fui um grupo que gostei muito de trabalhar, não sou daqueles que vou dizer que ser deputado é uma brincadeirinha, se compararmos com o trabalho do Presidente de Câmara, não, eu gostei muito de fazer parte daquela casa, os 24 colegas que lá estão, ou os 25 colegas que lá estão, sabem sobretudo que o partido deles é a Madeira, metem sempre a Madeira à frente. Trabalha-se muito como deputado, é isso que quer dizer? Sim, trabalha-se, há muito trabalho que é realizado, muitas vezes no telejornal é passado 2, 3 minutos desse trabalho, que é feito em plenário, é muitas vezes um trabalho que, muitas vezes também os partidos, inclusive o meu partido, tem falhas, muitas vezes na comunicação, da forma como faz, às vezes no debate aceso há excessos de todos os partidos, muitas vezes é essa a imagem que vende, entre aspas, para fora, tem que ser melhorado esse aspecto, mas trabalha-se na Assembleia, e eu gostei de ter lá passado. Mas há divergências no interior da bancada parlamentar do PSD? Como sabe, eu já não sou deputado, enquanto eu lá estive, não vi divergências, eu acho que porque pessoas pensarem de uma forma diferente, todos nós somos deputados, éramos deputados, eu era deputado e não tinha que pensar da mesma forma do que o meu colega A, B, C ou D, eu tenho a minha forma de pensar e de ser, por pensar neste ponto ou noutro ponto diferente, não deixe de ser do PSD, não deixe de pôr em causa os interesses prêmios da Madeira, e acho que não vejo mal nenhum outro colega ter uma opinião divergente. Mas era importante ter um grupo mais unido? Eu acho, como já lhe disse, eu acho que o grupo é unido, temos hoje uma pessoa que decidi passar a independente, foi uma opção pessoal desse deputado que eu tenho que respeitar. O senhor ganhou a Câmara de Câmara de Lobos, com 39% dos votos, estava à espera de ter apoio de mais eleitorado. Repara, quando eu venho de um resultado eleitoral de 2009, o anterior Presidente da Câmara teve 44%, tínhamos em 7 mandatos do Executivo Municipal, tínhamos 4 do PSD e 3 da oposição. Numa conjuntura adversa, difícil, com o momento do desemprego, sabemos que a imigração tem vindo a aumentar, nós conseguimos manter o mesmo número de variadores do PSD, que são 4 que trabalham a tempo interno na Câmara Municipal, e 3 da oposição. Portanto, fomos a única Câmara, juntamente com a da Ponta do Sol, que conseguimos manter a variação, não perdemos nenhum variador, temos as 5 freguesias do município, todas elas do PSD, temos em 2 delas minoria, temos na freguesia de Câmara de Lobos e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, temos minoria, temos a junta, mas temos minoria, mas estamos a trabalhar com toda a gente, o nosso propósito é o nosso concelho. Estava à espera de mais ou menos, essa é uma questão irrelevante neste momento, a conjuntura é adversa e não ajudou nada, é o primeiro ano, é o primeiro mandato, e já fui positivo, e esse era o nosso propósito, era garantir a maioria absoluta, e isso foi conseguido. Como é que pensa desenvolver o seu mandato, o seu trabalho autárquico? Junto das pessoas, sobretudo é isso que temos feito, temos ido às escolas, logo na primeira semana fomos às escolas, falar com os professores, com os diretores, perceber no fundo, no âmbito das nossas competências, que temos competências no pré-escolar e no primeiro ciclo, em termos municipais, temos competências no apoio social, no apoio escolar, na questão das infraestruturas, temos feito esse trabalho de proximidade, tenho recebido as pessoas, portanto, ainda não foi hoje ninguém ao gabinete que não tivesse sido recebido, tenho um dia marcado para audiências, mas às vezes aparecem pessoas e ninguém tem ido para trás. Qual é esse dia? Porque é recebido, tenho recebido as pessoas na sexta-feira, sexta-feira, mas ainda hoje recebi pessoas, porque são pessoas que aparecem no município, nos espaços do Conselho, e eu tenho recebido, os variadores também têm recebido, temos feito este trabalho de proximidade. Vai fazer presidências abertas ou não pensam nisso ainda? Ainda ontem estivemos na freguesia do Jardim da Serra a discutir o protocolo que neste momento está em vigor e queremos alterá-lo para o ano de 2014, tivemos a ver as necessidades da freguesia, repare, o desenvolvimento que se fizer, por exemplo, no Jardim da Serra, mesmo que seja a Junta de Freguesia a fazer com o apoio da Câmara Municipal, é desenvolvimento que é feito no Conselho de Câmara de Lobos, eu não estou preocupado se é a freguesia, se é o município, a Câmara Municipal, para assim dizer, que faz, eu quero que se faça trabalho e esta proximidade que é preciso e eu acredito que vou conseguir. Durante estes quatro anos certamente terei erros, terei coisas boas, eu estou a gostar, sinceramente, estou a gostar deste trabalho de proximidade, é um pouco diferente do trabalho enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, eu estou a gostar, neste momento, estou em estado de graça, porque hoje em dia não há muitas reclamações, tenho tentado resolver os problemas das pessoas, acho que as pessoas hoje em dia estão à procura de pequenas soluções, pequenos caminhos, arranjos de veredas, situações que têm a ver com o licenciamento, alguma apitação, de algum projeto comercial, as pessoas hoje não querem grandes obras, as pessoas que querem hoje é pequenas obras, que sendo pequenas, no seu valor monetário, são grandes, porque melhoram a qualidade de vida das pessoas, e é isso que estamos a fazer e acho que vou conseguir fazê-lo. Já vamos falar um pouco mais das suas estratégias autárquicas e das suas propostas que pretende desenvolver no Conselho nos próximos quatro anos. Falemos agora um pouco das contas da Câmara Municipal, de Câmara de Lobos, qual é a dívida da Câmara Municipal? A dívida é à volta de 14 milhões de euros, portanto, das dívidas mais baixas, se compararmos a dimensão do município, daquelas das câmaras da região autónoma da Madeira, temos 14 milhões, 12 milhões a dívida financeira que está na banca e 2 milhões a fornecedores, portanto, é uma dívida controlável, está neste momento controlada, portanto, temos os prazos de pagamento, os nossos empréstimos estão a ser cumpridos, os nossos fornecedores também estão a receber, portanto, a dívida não é pagável de um ano para o outro, podemos ter dívida, temos a que saber gerê-la e é isso que vamos continuar a fazer e isso já era feito pelo discutivo anterior. Qual é a prioridade no pagamento aos fornecedores? A prioridade já está estabelecida, temos hoje uma lei dos compromissos que estabelece um conjunto de regras, temos que pagar segundo um conjunto de procedimentos, é isso que tem sido feito, portanto, está tipificado na lei e as más antigas terão que ser pagas, portanto, isso obviamente está tudo tipificado, a divisão de gestão financeira da Câmara faz esse trabalho juntamente com o Presidente, portanto, neste momento está tudo na lei e temos que cumpri-la somente isso. A Câmara tem dívidas à empresa de eletricidade da Madeira? Tem dívidas à empresa de eletricidade da Madeira, mas está a pagar, tem um plano de pagamentos e está a cumprir. Curiosamente, não é mencionada naquele despacho do Governo Regional que pede à empresa de eletricidade da Madeira ou que recomenda à empresa de eletricidade da Madeira que exija o pagamento das dívidas em atraso. Como lhe disse, não poderia ser mencionada porque tem as contas em dia porque o plano de pagamento está a ser cumprido. Como é que viu esta recomendação e este despacho do Governo Regional relativamente às outras Câmaras? Isto me referirá às dívidas das Câmaras do Foconchal, do Porto Santo e de Santa Cruz? Não conheço o despacho que está a dizer essa comunicação. Eu não conheço, eu só conheço a situação de Câmaras de Lopes. Teve o cuidado de me informar, portanto, sei que neste momento nós pagamos mensalmente a nossa conta, temos uma dívida antiga que está a ser paga, está a ser cumprida, portanto, e por isso... E é muito alta a dívida à empresa de eletricidade da Madeira? Não sei agora precisar, mas não é muito alta, não. Sr. Presidente, uma das suas grandes prioridades é rever o plano do Diretor Municipal de Câmaras de Lopes. Quando é que essa revisão vai acontecer? Nós já herdamos uma Câmara que já tinha o PDM em processo de revisão. Nós já fizemos alterações profundas no Departamento de Ordenamento do Território em termos de orgânica, em termos de gestão. Hoje em dia, julgo eu, o processo é mais chéler. O processo de revisão vai começar, nós começamos agora há pouco tempo, vamos continuar esse processo que era feito, juntamente com biógrafos, com ambientalistas, com geógrafos, portanto, vamos fazer esse trabalho, essa é uma promessa eleitoral, será cumprida, temos que rever, se temos uma focação, se temos uma estratégia para o Conselho que passe pelo mar, pelo turismo, pela agricultura, pelas pessoas, se nós temos uma visão de futuro para o Conselho, temos que pôr isso no terreno e o PDM vai definir essas prioridades e é importante que essa revisão se faça, porque neste momento considero que o PDM está desajustado à realidade e àquela visão que eu tenho para o Conselho em termos futuros. Estes debates participativos vão acontecer de forma alargada ou sectorialmente? Repare, o nosso manifesto eleitoral na altura foi elaborado com base nas reuniões temáticas que tivemos, tivemos reuniões com urbanistas, tivemos reuniões com diretoros hoteleiros, tivemos reuniões com empresários, tivemos reuniões com dirigentes desportivos, tivemos reuniões com dirigentes de associações culturais que fazem trabalho também na área da intervenção social, ou seja, o nosso manifesto, o nosso programa que apresentámos ao povo de Câmara de Lobos é no fundo o fruto desse trabalho breve que fizemos ouvindo toda a gente, porque acreditamos que só faz sentido trabalharmos, ouvirmos mais as pessoas, defendo que os políticos devem estar mais próximos das pessoas, porque certamente se ouvirmos mais vamos obviamente decidir melhor e portanto o que faremos em Câmara de Lobos nos próximos 4 anos será certamente um trabalho muito próximo e ouvindo as pessoas. E em termos de planos pormenores para as freguesias o que é que pensa fazer? Defendemos planos pormenores para os centros das freguesias, também para os centros paroquiais das freguesias é importante para definir o espaço, definir critérios, além do PDM definimos, e está no nosso manifesto eleitoral, definir planos pormenores para as centralidades das freguesias. Bruno Coelho é o vereador com o plur do urbanismo, já algumas vozes alertam para eventuais interesses na aprovação de certos projetos, uma vez que Bruno Coelho é também arquiteto, pode garantir aqui que há isenção nesta área de governação autárquica? Posso-lhe garantir isso, o arquiteto Bruno Coelho já foi variador do Arlindo Pinto Gomes nos dois primeiros mandatos, portanto, eu acredito que ele na altura foi isento, defendo que o variador do plur deve ser alguém com capacidade técnica para conhecer a realidade, o urbanismo, o ordenamento do território, acho que é uma mais-valia, quando estamos na área política, se tivermos alguma experiência profissional, se tivermos no fundo a experiência que ele tem em termos arquitetónicos é importante, para mim eu considero que é uma mais-valia, o exercício de funções públicas, neste caso de variador a tempo inteiro é incompatível com a função de arquiteto de iniciativa privada, portanto, acredito que vai fazer um bom trabalho e esse é o compromisso que eu tenho dele e acredito que será um grande variador do urbanismo e já está a aprová-lo. Doutor, uma das suas metas é reestruturar os serviços municipais de modo a agilizar procedimentos, em especial procedimentos de licenciamento municipal, o que é que nos pode adiantar neste capítulo? Tem a ver um pouco com aquele trabalho que estamos a fazer já, estamos a analisar os processos de uma forma acelera, cumprindo a gestação em vigor, mas temos agora também a questão do licenciamento zero, que recentemente já será implementado brevemente, entendo que há situações que têm que ser agilizadas, porque há muita burocracia, uma das coisas que me impressionou quando fui para a Câmara Municipal nos primeiros dias foi a quantidade de papel, mas depois tive a sorte, porque eu venho da iniciativa privada, era deputado, mas era empresário, ligado às empresas, tinha um gabinete de contabilidade e felizmente encontrei 231 colaboradores que trabalham comigo na Câmara Municipal, excelentes pessoas que dão o melhor de si e temos todos juntos trabalhado para dar uma resposta, vendo a visão do cliente, para nós o cliente é o munícipe e aquela visão que eu tinha do privado que era temos que satisfazer o cliente, sermos sellers, porque se não formos sellers perdemos o cliente, não damos resposta, encontrei gente na Câmara Municipal que está a dar essa resposta, que está a ser seller, que está a atender as pessoas com carinho, com atenção e para as-me registar isso eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores que realmente têm sido iniciativas o trabalho que têm realizado até hoje. E o Conselho de Câmara de Lobos ainda tem muitas habitações por licenciar? Repare, o que acontecia era o seguinte, há em Câmara de Lobos e há nos outros sítios algumas obras que foram feitas de uma forma clandestina e muitas vezes as pessoas quando querem legalizar, quando há uma permuta, quando há uma venda muitas vezes é complicado porque o projeto que está na Câmara não é igual ou no fundo a casa que neste momento já está edificada, não é? E muitas vezes há um conjunto de entraves em que esse licenciamento muitas vezes é quase impossível e o que nós queremos não é premiar aquelas casas que estão clandestinas é aligerar é aligerar os procedimentos para que seja possível que essas repetições que foram feitas noutro tempo que de uma outra forma sejam agora legalizadas e essa vantagem irá no fundo resolver o problema de muitas pessoas e irá obviamente trazer mais receita para a Câmara Municipal. Vai mexer nas taxas de licenciamento comercial? Vou tentar mexer no rolamento de taxas no sentido de consigo temos o PAEF temos o PAEL o Programa de Apoio à Economia Local temos algumas limitações nesse sentido mas podemos mexer na tabela de taxas no sentido de para aquelas novas empresas que queiram no fundo e que venham criar em termos líquidos postos de trabalho que haja uma redução no licenciamento seja na publicidade seja no licenciamento comercial na taxa de porta aberta no fundo tanto haja uma redução para aquelas empresas que efetivamente queriam postos de trabalho. Uma das suas metas era baixar o IMI em 12,5% nos prédios urbanos já avaliados quando pensa cumprir esta promessa? Curiosamente essa promessa já foi cumprida e eu também contribuí para que essa promessa fosse cumprida porque como sabe um anterior executivo levou-se a proposta à Assembleia Municipal que aconteceu antes ainda das eleições a nossa taxa de IMI era 0,4% era a taxa mais alta da Madeira juntamente com o Porto Santo e o novo executivo decidiu o anterior executivo decidiu baixar de 0,4% para 0,35% que dá a tal redução de 12,5% e eu estava na Assembleia Municipal era o líder de bancada da Assembleia Municipal fazia parte do nosso manifesto eleitoral e nós aprovámos e portanto o que iria acontecer só em 2015 já vai acontecer em 2014 ou seja os comorlobenses vão pagar menos IMI porque antes a taxa para os prédios urbanos era de 0,4% agora é de 0,35% muito bem com vista à modernização administrativa proposto-se criar o balcão eletrónico do munícipe o que é este balcão e quando aquilo vai funcionar? estamos a trabalhar nisso tem a ver com a plataforma eletrónica e com a plataforma digital da Câmara Municipal acho que é importante o munícipe hoje quando faz um requerimento dirigido a uma outra secção da Câmara Municipal tenha desde casa conhecimento onde é que está o seu processo em que fase é que está o seu processo para saber se está no departamento de obras se está na parte administrativa portanto agilizar tornar as coisas mais fáceis fazer alguns requerimentos a partir de casa no fundo criar um balcão eletrónico portanto acho que isso é importante hoje em dia todos nós sabemos que as redes sociais a questão da informática hoje é importante portanto a forma de comunicar e a Câmara tem que saber comunicar e se puder facilitar a vida das pessoas muito melhor e portanto esta questão do balcão eletrónico é fazer com que muitas das iniciativas e dos requerimentos que são feitos hoje em papel sejam feitos de uma forma eletrónica e é para concretizar quando? é para concretizar nos quatro anos estamos a começar agora quanto já no próximo ano já ter muita dessa matéria já realizada as pessoas aguardam há muito pela ligação via expresso entre Câmara de Lobos e o Estreito está para breve o retomar e o concluir desta obra como sabe essa é uma obra da responsabilidade do Governo de Jornal por contingências que são conhecidas em termos financeiros temos também um justamente para cumprir que limita em 150 milhões de euros o investimento líquido anual da região autónoma da Madeira essa obra esteve suspensa acredito que brevemente será retomada porque é importante é um ex-viário importante não lhe posso dizer a data porque não depende da Câmara Municipal é uma obra do Governo já falou com o Governo sobre isto já falei com o Governo sobre isso o que o Governo diz é que irá retomar logo possível essa obra não tem datas mas acredito que muito recentemente abrimos duas saídas da Via Rápida que estavam interrompidas já há alguns anos uma delas nova e a outra também provocada por essas obras que estavam interditas que era a saída para a Ponto dos Frados hoje é possível já temos outra nova no sentido Ribeira Brava Funchal no sítio da Pedreira que tem facilidade e muita vida das pessoas portanto aos poucos estivemos tentando resolver os problemas uma das suas prioridades é o turismo e a criação de um programa de ação para o turismo o que é este programa e quais são os grandes objetivos deste programa muito bem como se sabe Câmara de Lúbos muitas vezes a imagem de marca da madeira lá fora quando vemos a madeira no exterior ou vemos a baía de Câmara de Lúbos que foi brilhantemente imortalizada por Churchill quando passou pela madeira que pintou brilhantemente aquela baía que considero que é a baía mais bonita do mundo temos o mais alto promotório da Europa que é o Cabo Girão temos o maior e melhor lagar de vinho madeira que é o Estreito de Câmara de Lúbos temos o Jardim da Serra que é magnífico com pontos turísticos de interesse que é por exemplo a boca da corrida a boca dos namorados portanto temos aqui integrante temos o Corral das Freiras que é lindíssimo que mantém a sua ruralidade mas a verdade é que muitos turistas passam pelo nosso concelho mas ficam pouco tempo e consomem pouco e estamos a trabalhar num programa de ação estruturado juntamente com diferentes parceiros há pouco tempo tivemos uma televisão russa que teve em Câmara de Lúbos que passou um dia na baixa da cidade que bebeu poncha que foi que fechou o mar juntamente com um pescador que teve que teve no Corral das Freiras que passou um dia com um agricultor que fez no fundo teve na na festa da castanha portanto e vai dentro de dois meses a três meses vai fazer esse trabalho para o ar com cerca com uma audiência de cerca de 50 milhões de pessoas portanto estamos também a trabalhar juntamente com os empresários com os promotores turísticos acredito que já há projetos novos para o concelho estamos a tentar estamos a tentar que o CAIS tenha outras condições para que seja possível que a acostagem das embarcações turísticas seja feita de uma outra forma porque repare fizemos uma experiência na campanha eleitoral foram desembarcadas mais de 300 pessoas que eram madeirense não eram turistas naquele CAIS imagino que era 300 turistas diariamente desembarcarem no CAIS de Câmara de Lobos e consumirem na Calabacha nos bares visitarem a Capela de Nossa Senhora da Conceição ir a Olhéu de Câmara de Lobos ao Forno da Cal temos grandes potencialidades temos uma oferta turística em termos de cama pouca ainda mas acredito que estamos a trabalhar no sentido de que as pessoas permaneçam mais tempo em Câmara de Lobos que consumam mais porque consumindo mais vão gerar mais riqueza para o município e vão certamente gerar mais emprego no dia da tomada de posse prometeu reforçar a política social quais vão ser as estratégias para responder às dificuldades das famílias? Olha, ainda hoje tivemos a ver vamos rever o regulamento de apoio aos tratos sociais mais desfavorecidos ainda ontem juntamente com o Instituto da Pessão da Madeira tínhamos um agregado familiar e esse tem que agradecer o trabalho do Instituto nesse sentido tínhamos um agregado familiar que tendo em conta a sua insuficiência económica foi despejado e vivia num contentor ontem o Instituto entregou as chaves a esse agregado familiar portanto a Câmara também teve um papel nesse sentido desde que agradeço ao Presidente de Investimentos Deputacionais da Madeira temos cerca de 27 casas já identificadas com precárias condições de habitabilidade o município vai ajudar na requalificação e na reconstrução na melhoria das condições de habitabilidade dessas 27 casas espalhadas no nosso concelho vamos ajudar tendo em conta as nossas possibilidades vamos sobretudo trabalhar em rede com as instituições que brilhantemente operam no concelho e são muitas e fazem um trabalho meritório portanto nós não nos queremos substituir a ninguém queremos sobretudo trabalhar em rede portanto a Fertente Social será uma marca do nosso mandato sem não esquecer que há uma óbvia a promoção e a captação de investimento Quantas pessoas carenciadas tem o concelho já tem ideia? Não consigo dizer há pessoas carenciadas em toda a Madeira não é só em Câmara de Lobos Câmara de Lobos hoje é um concelho diferente mas também sofre da atual conjuntura sofre com o aumento do desemprego sobretudo com o desemprego jovem com a conjuntura económica portanto temos hoje mais pessoas carenciadas mas porventura do que tínhamos há 4 ou 5 anos vamos na medida do possível ajudar essas pessoas O senhor propôs ainda criar uma plataforma social de partilha de informação relativa às problemáticas sociais qual é o objetivo desta plataforma? Denunciar casos apontar casos ou agilizar procedimentos? Não é termos aquela sequência que falava ainda há pouco que é trabalhar em rede com instituições ter informação ter uma plataforma no fundo partilha de informação entre a Câmara Municipal a Segurança Social as diferentes instituições que trabalham no Conselho na área social é importante criarmos essa plataforma para agirmos melhor portanto no fundo é essa partilha de informação que pode ser importante para resolver alguns casos E quanto às pescas a Câmara do Lombo é uma cidade pescatória faz falta um porto de pesca? Faz falta sobretudo melhores condições neste momento para os nossos pescadores portanto a freguesia de Câmara de Lobos é uma freguesia pescatória muitas famílias vivem da exploração sustentável do mar sobretudo do peixe-espada preto onde é uma é uma captura importante e relevante na economia local o que sei é que faz falta efetivamente o porto de pesca é uma obra prometida não é certamente uma obra esquecida deste executivo neste momento sabemos que não é possível fazer esse porto de pesca o governo general não tem condições para isso agora espero que esse investimento seja realizado preventor quando a conjuntura económica melhorar é importante que seja realizado porque faz falta a população continua a reclamar a reabertura do posto polícia do estreito de Câmara de Lobos que influência pode ter a Câmara no sentido de agilizar este processo e de responder aos anseios da população como sabe essa é uma competência do Estado português em questão da segurança pública mas vou brevemente ainda hoje falei com o comissário de Câmara de Lobos que exerce a sua função em Câmara de Lobos vamos conversar a Câmara pode no fundo fazer pressão para que isso seja uma realidade vamos trabalhar nesse sentido A Câmara de Lobos aliás aderiu à empresa Águas e Resíduos da Madeira há pessoas que defendem que esta não foi uma boa aposta por um lado devido ao preço de água e por outro devido às falhas na recolha de lixo esta adesão é para manter? Repare quando o município aderiu em 2011 e quando concedeu ou quando deu a cessão das águas e dos resíduos foi no princípio que o serviço ia ser melhor e nós acreditamos que o serviço tem condições para ser melhor temos que dar tempo ao tempo já tive uma reunião com o engenheiro de Comenta de França transmiti que efetivamente há situações que têm que ser melhoradas não é só a questão do preço é a questão da recolha sobretudo dos resíduos a questão da água e da rede de água e da rede de saneamento básico também é uma situação que tem que ser melhorada acho que temos todos que trabalhar para melhorarmos há queixas da população essas queixas são legítimas acho que o município tem tido o papel no fundo de tentar juntamente com a R&M ajudar e perceber que algo tem que ser feito acredito e já tive uma reunião com o presidente da R&M e ele está consciente que as coisas não estão bem está a melhorar o serviço o serviço hoje é muito melhor do que era há 3, 4 meses atrás portanto eu acredito que a normalidade que ainda não existe irá ser conseguida Sr. Dr. Pedro Coelho muito obrigado por ter vindo a RTB Madeira nós colocamos um ponto final neste programa é entrevista assim especial desejo uma boa noite Música 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 Música